Prezado paciente, você acabou de acessar meu site porque provavelmente deve ter alguma dúvida com relação a catarata. E vocês perguntam, Dr. Charles, o que é catarata? Dentro do olho, todos nós temos uma lente natural chamada cristalina, cuja função é fazer com que os raios cheguem no fundo do olho. Nessa região, a retina vai se transformar em eletricidade através do nervo do olho e vai para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Com o envelhecimento natural do corpo, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco, o cristalino perde a transparência e fica opaco, isso é a catarata. Consequentemente, a luz não chega no fundo do olho, o paciente fica com a vista embaçada. E não existe outro tratamento a não ser cirurgia. A cirurgia, apesar de complexa, é um procedimento rápido, seguro, eficaz, bem feito e sem pressa e demora aproximadamente 20 minutinhos. A gente ainda costuma só operar um olho por semana. A cirurgia é feita sob anestesia tópica e sedação. Nós fazemos pequenas incisões, nós acessamos então a catarata, removemos essa catarata cirurgicamente e a gente vai implantar uma lente dentro do olho. A cirurgia de catarata moderna é considerada uma cirurgia facorrefrativa. A gente vai resolver dois problemas. A catarata propriamente dita que não vai mais existir e com a implante da lente, a gente consegue diminuir bastante o grau do olho do paciente, de maneira que ele melhore muito sua qualidade de vida, não dependendo ou dependendo muito pouco de óculos ou quem sabe da lente de contato após a cirurgia. E você? O que é que você está fazendo aí que está com algum sintoma de catarata, a visão está um pouco embaçada, não consegue desempenhar suas atividades e está sofrendo quando, na verdade, tem solução para o seu problema? Eu sou o Dr. Charles, eu posso te ajudar. Estamos à disposição para te ajudar naquilo que for necessário. E aí E aí E aí